No dia a dia, as mulheres naturalmente são guerreiras e persistentes. E muitas estão usando essa coragem para empreender. O número de chefia feminina à frente de algum segmento está crescendo no país. No ano passado, fechou com mais de 10 milhões de empreendimentos em que elas tomam conta. Coragem e determinação foram elementos decisivos para que Adriane rompesse a situação de desemprego de mais de um ano. Hoje, a jornada é dupla. É professora e vende roupas femininas. Se deu certo? Comecei com os pijamas, pessoal trabalhando em casa e tal. E comecei a postar, falei, vou tentar. E acabou que deu certo. Aí comecei a correr mais atrás, pesquisar, olhar preço e empreender mais. Ter determinação, criatividade, correr atrás e ter foco. A participação das mulheres cresce no empreendedorismo. De acordo com a analista técnica do SEBRAE, o público feminino representa quase 35% dos empreendedores nacionais. Essas mulheres são principalmente empreendedoras, têm jornadas duplas, triplas, elas têm negócios que normalmente são desafiadores e que necessitam de um pouco mais de tempo e, ao mesmo tempo, elas precisam adaptar o negócio com a família. Então, são mulheres, de fato, inovadoras e que estão cada vez mais ganhando mercado. A Kellen Cristina, há 13 anos, investiu no design de unhas. E o segmento exige aprimoramento. As dificuldades não quebraram os sonhos. Em primeiro lugar, o que eu falo é a fé. Depois da fé, ter coragem de trabalhar, estudar, nunca parar, persistir, insistir e seguir em frente. É uma das coisas que eu não abro mão, porque sem isso a gente não vai, né? A gente tem que ser persistente, com fé, trabalhadeira, correr atrás, estudar, se profissionalizar, procurar crescer aí no mercado. O número de mulheres à frente de um negócio no Brasil fechou o quarto trimestre de 2021 em 10,1 milhões. O mesmo resultado registrado no último trimestre de 2019, antes da pandemia. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Para quem deseja começar em algum negócio, a analista do SEBRAE deixa algumas orientações. Para essas mulheres que querem empreender, é muito importante que elas se capacitem. Elas precisam entender o mercado onde elas irão inserir o seu produto ou serviço. Se capacitando através de cursos, palestras, oficinas, ações que de fato agreguem conhecimento para ela. E lógico, não esqueça de procurar entidades que podem auxiliar ela nesse processo, nessa jornada empreendedora.